No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília para prefeitos e prefeitas. Juntos, reduzimos pela metade a mortalidade infantil e criamos o SAMU. Em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país e estamos avançando ainda mais. Com o ministro da Saúde da presidenta Dilma, os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma agora estão de graça no Aquitem Farmácia Popular. O SAMU vai chegar no interior, a Rede Segonha foi criada para garantir uma atenção à saúde humanizada num momento tão especial que é o nascimento de uma criança. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas já são atendidas por mês nas UPAs 24 Horas e mais de 25 mil unidades de saúde nos bairros estão sendo construídas, reformadas e ampliadas. Nosso novo esforço é atender mais rápido quem precisa de uma prótese dentária, de uma cirurgia de catarata, varízes ou próstata. Em um ano, aumentamos para quase 3 milhões de pessoas beneficiadas. É assim, trabalhando junto com os municípios, que vamos conseguir desafogar os hospitais e garantir mais qualidade no atendimento à saúde. E olha que a parceria com o município é fundamental para que todos esses avanços cheguem até a sua cidade. Por isso, em São Joaquim da Barra, vote no Dr. Marcelo Mian. Parceria com o município. Para que todos os ViceInpètres facecem para a sua cidade. Para que todos os Embry boas estão sendo construídas e produzidos em could em São Joaquim da Barra, vote no Dr. Marcelo Mian. Obrigado.